Fariada no sertão, muita mandioca ali no chão, o pessoal fazendo a raspagem, aí quase finalizando mais uma tarefa, aí finalzinho de tarde já quase o pessoal finalizando aqui, muita mandioca branca no chão raspada aqui, a mandioca guarani rachando, mandioca na grande de alto, e o rei bebê dando um trato ali, tirando os capos, deixando tudo bem em bem, e a mandioca na do homem é boa né, mandioca de alto parece que é o xerém né, a guarani é um altinho de barro, de barro, então é por isso que a mandioca acabou assim, não tem muitas rugas né, não está muito dobrada, muito dobrada, só que uma pedra lá que pesava uns trinta quilos, uma mandioca escorou nela, estava levantando ela assim de lado, e a mandioca era grande? E era grande a mandioca, fez corrente, eu meti o arreão, só fiz, aluí a pele, a mandioca quando estava de boa Pesou de puxar no picarete, então o bicho estava de vez né, mandioca no sertão, quando estava duro de arrancar, tem que meter o picarete, olha aí a mandioquinha ali, os capotinhos estão pequenos aqui viu, estão fracos, estão fracos, estão fracos, estão fracos Troca no chão, aproximado, e aqui como eu sempre digo, mulher experiente é que faz o capote, quem tira o capote são as que são novatas ali ó, as novinhas É porque depois tem tudo botando no capote, tem um tirando e ele está botando É, aí as experientes estão cuidando, aqui é só colocando o capote do lado, ali tem uns capotinhos pequenos ali, olha É, tirando, aqui a própria raspadeira preparou, aqui é que é experiente mesmo, que ela faz e tira E aí mano, essa mandioca anda boa aí de raspar? Já está com muito tempo que você está raspando mandioca, tá? Lá para mandioca todo dia logo Gente, você está nessa raspagem aí? Lá para todo dia logo É, tu gosta de raspar direto né? É, todo dia logo É Lá para mandioca todo dia logo E depois de terminar aqui, a raspadeira mais experiente da roda aqui, vai espremer Quem é a mais experiente? É quem está de chapéu Olha porque que está de chapéu, para poder diferenciar É a raspadeira mais experiente aqui Ó, fica ao centro, e as que estão aqui do lado ó, faz as novatas Aqui o rei bebê é o cabeça branca da farinha Está com quantas semanas que está na casa de farinha? Aqui ele está com as quatro semanas que nós estamos trabalhando nessa casa de farinha aqui Quando nós faz duas arrancas, outro entra Quando um sai nós chega É só agendando? É Só não faz mais porque não tem espaço aqui na casa de farinha né? Tem vaga Tem que agendar as diárias aqui Tem que agendar ela aqui E aí quem? Ela ali está rapando para o marido dela Ela tem que comprar desde Olha aí Ela tem que comprar desde onde ela está dormindo Olha aí pessoal, aqui a mãe Aqui o pessoal vai... Aqui na casa de farinha é bom que o pessoal vai dar prosa aqui ó Todo mundo na prosa, todo mundo conversando Aqui a... Em vez de quando surge a conversa De alguma experiência, de alguém O pessoal fala da vida dos outros aqui também, será? Será? Não é melhor Será mesmo? O pessoal fala da vida dos outros aqui? Fala Fala né? A gente tem que falar da vida dos outros Aqui é a roda... Na roda de conversa o pessoal sempre gosta né? Olha É o melhor assunto né? Tem que conversar dos outros, da vida dos outros Aí a mandioca... A gente fala dos outros, os outros falam da gente É assim Aí o serviço passa ligeiro né? Não deu menos um pedaço com o chão na mão É Se faltar assunto o pessoal dorme É Pois é Não pode cochilar né? Isso Tá aqui Se cochilar o cachimbo cai e a mandioca aqui é grande Tem uma bichona aqui que é... É a maior Arranca e ajuda os rapareiros a deitar e tá toda raspadinha É Importante deixar raspadinha pra daqui a pouco passar no motor né? Não dá por também Não Eu gosto muito de uma cimboca E a caça aqui... A caça aqui é tirada daqui vai pra onde? Como é que fica aqui ó Aqui vai pra alimentar os porcos, gado Dá uma raquinha que a gente tira um golpe de vento pra se alimentar também Não vende casca não né? Nada Aqui não vende nada não Só se vende a farinha A farinha é só achar o comprador Só se achar o comprador Muita farinha no sertão é isso Aí a farinhada pessoal Preparando aqui as mandiocas aqui na Roma Raspadeiras aqui experientes Raspadeiras novas Tem gente aqui... Todo mundo aqui é acostumado No sertão todo mundo é experiente nesse tipo de trabalho Todo mundo já tem... Mesmo que sejam novos Aqui o sertão tem essa tradição de trabalhar com a raspagem de mandioca Para poder depois passar ali no motor Tirar a massa Uma parte aí espremida Para poder fazer a goma e tirar o beiju Tapioca Porque é assim que se faz a felicidade do trabalhador da roça Aqui quanto mais raspadeiras melhor Aqui são uma faixa de umas 5 a 6 cargas de mandioca que foram arrancadas E vai sendo já finalizado o serviço nesse momento Para depois jogar no motor Todo mundo trabalhando na roda E essa é a tradição aqui do sertão Onde ainda permanece nesse estilo tradicional Aqui é o bom da farinhada no sertão cearense Que ainda permanece o estilo tradicional Olha aí Mandioca sendo jogada no chão Quando tem essas mandiocas com essas novinhas aí demora um pouco mais né Demora Aqui o pessoal prefere a mandioca da areia né Muito Prefere mais Mas Sempre no cerrado também né É Casca seca aqui que o pessoal coloca o sol para secar Para depois jogar para os animais comer Né vaqueiro Adria O vaqueiro Adria gosta mesmo aqui O vaqueiro Adria gosta mesmo é de trabalhar Na brincadeira dele né vaqueiro Adria O negócio do vaqueiro Adria é se divertir Ele não dispensa uma chegadinha na casa de farinha né vaqueiro Adria Tu gosta Vai fazer o que agora? Vai montar no cavalinho? Vai pegar o boi? Vai pegar o o coi e tal Vai pegar o bolo Vai pegar o robo Vai pegar o bolo Vai pegar o bolo